Como transformar o mundo até 2030? Com ação e educação. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o roteiro para a construção de um mundo melhor. Na sala de aula temos o poder de transformar conhecimento em ação, capacitando nossos alunos a serem agentes de mudança para um mundo melhor. Não são apenas metas globais, são oportunidades para despertar a consciência e inspirar as próximas gerações a agir. Agir, 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 agir. Inscreva-se já para o Global Goals Educa. O programa capacita educadores na aplicação prática dos ODS em sala de aula, em prol de uma geração consciente e ativa. Junte-se a nós e faça a diferença na vida dos seus alunos e na sociedade. O DS são um mapa que guia nossos alunos na jornada para entender, respeitar e preservar o nosso planeta e suas comunidades. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente!